E esse distanciamento social provoca em todos nós, algumas pessoas estão buscando atividades físicas, né? Ao ar livre, dá uma conferida. A prática de exercícios físicos em Parnaíba é uma cena comum em dias normais. Porém, o isolamento social decorrente da quarentena em vigor é tido como essencial na tentativa de achatar a curva de infecção pelo novo coronavírus no país. Mas tem cobrado um preço à saúde física e mental. E muitos brasileiros têm recorrido a atividades ao ar livre para se afastar das consequências negativas do confinamento. Esse indivíduo que já praticava exercício, que tem todo um histórico de adaptação fisiológica ao exercício e, em específico, uma melhoria do seu sistema imunológico adquirido pela prática do exercício e hábitos saudáveis como alimentação, um repouso adequado, ele, quando entrou nesse estado de isolamento, se ele saiu de uma situação de prática regular do exercício ao sedentarismo, ou seja, a não prática regular do exercício, Com certeza, esse indivíduo, ao passar dos dias, lógico que a gente está falando já quase de um mês, né? Mas isso traz alguns malefícios. Em sua lista de recomendações sobre atividades físicas durante a pandemia da Covid-19, a OMS ressalta a importância de lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel antes de sair e assim que chegar em casa, além do uso da máscara diante dos riscos que o vírus oferece. A gente tem observado que as pessoas têm buscado, pelo fato das academias, dos clubes estarem fechados, têm buscado muito o exercício ao ar livre e o exercício em casa. Fazer o exercício em casa, você tem que ter o cuidado. Por quê? A gente indica que o indivíduo deva buscar um profissional qualificado, habilitado, para fazer essa prescrição do exercício para essas pessoas, tá? Porque existe um princípio, um treinamento esportivo chamado individualidade biológica. Então, a prescrição do treino que eu faço para uma pessoa, a resposta de adaptação fisiológica dessa pessoa vai ser diferente quando eu passo o mesmo treinamento para uma outra pessoa. E a outra situação é a busca do exercício ao ar livre. A gente tem observado, nesses últimos dias, um aumento do número de pessoas fazendo as caminhadas na Avenida São Sebastião. E isso causa aí um aumento do quantitativo de pessoas em um mesmo espaço, tá? Que é o que a Organização Mundial da Saúde pede, né? A questão de muitas pessoas no mesmo espaço. Profissionais da saúde destacam que, ao realizar atividades físicas externas, como caminhar, correr ou pedalar, a distância entre as pessoas deve ser aumentada para mais de dois metros. Outra orientação é a prática de atividades em casa. Utilize as tarefas domésticas para se manter mais ativo fisicamente. Faça atividades divertidas, como dançar. Siga as aulas de exercício na internet. O momento convida a se reinventar e procurar se exercitar no próprio lar. E ap weapons vai crescer, como dançar. Vamos lá.